e fala nação azul fala galera começando mais uma live aqui nos canais cruzeiro até morrer cruzeiro véi raposo sejam todos muito bem-vindos pessoal que vai chegar aos poucos aí não é live do pijama não mas é eu tava conversando que eu fiquei uma meia hora falando com o véi que o véi ligou a cara porque depois um sábado teve um comentário teve um comentário num vídeo que eu fiz um corte ao vídeo bateu 30 mil já e no nesse corte lá uns oito minutos e se abriu a boca umas três vezes eu quero falar uma ué esse véi tá só abrindo boca não mas é porque ela chama live do pijama eu comentei lá de live do pijama e tem que ter que tem que entrar no personagem né velho raposo boa noite véi é boa noite junto aí pessoal que vai chegar aí né que tem muita gente aí que um fim de noite tá caçando alguma coisa aí para falar ouvir sobre o cruzeiro né e a internet tá cheia de coisa por que que a gente também não pode estar não salve para todos de cara um bom domingo bom fim de domingo e uma boa semana para todo mundo aí aliás todo mundo tenha tido uma boa páscoa é isso aí pessoal que vai chegar na nossa live aí na nossa audiência deixar aquele like de sempre para ajudar para fortalecer também deixar o comentário participar com a gente aí na nossa transmissão na nossa live aqui nos canais velho raposo que que você achou aí desse empate do cruzeiro ontem pra mim na bacia das almas e o cruzeiro fez um primeiro tempo com todo aqui para medir as palavras mas é um primeiro tempo ordinário velho e aí no segundo tempo o cruzeiro conseguiu igualar as forças com o Atlético Mineiro jogou de igual para igual com o Atlético e conseguiu empatar o jogo velho tem gente falando que o cruzeiro jogou melhor o segundo tempo o Atlético primeiro né e aí e é prova que o no meio a gente trouxe no no intervalo a gente trouxe os números o Atlético tava vassalador no primeiro tempo e aí o cruzeiro conseguiu igualar as forças no segundo vai raposo olha no primeiro tempo do cruzeiro não existiu né gente o cruzeiro tem que ajoelhar e agradecer a Deus porque pegou um atlético também tá desarrumado gente a verdade é essa o mal que o cruzeiro jogou ele deu a sorte do Atlético não estar também tão bem se o Atlético tivesse bem mesmo ele tinha fiado uns três quatro gols no cruzeiro ontem no primeiro tempo o cruzeiro jogou muito mal o nosso treinador Claudicou vou usar esse termo que pouca gente conhece Claudicar significa cometeu burrices é porque isso é porque lá em Roma lá no imperador Cláudio né sem ser o Nero que também era Cláudio ele era era o mais burro de todos toda a atitude dele era Claudicar e o nosso nosso treinador Claudicou né mexeu no time de forma errada e quase comprometeu o campeonato o campeonato tá aberto os dois times podem ser campeão mas quase que ele entrega a rapadura ontem né porque porque ele quis se espelhar no esquema tático que o Atlético entrou que o treinador Lamilita entrou né e assim se ele conhecesse a história do futebol brasileiro ele ia saber que principalmente o cruzeiro ele não se adapta ao esquema de três zagueiros nunca adaptou nenhum Atlético se adapta até quando foi apertado ele entregou a rapadura no segundo tempo os jogadores se confundem na hora da recomposição então assim eu não gosto do sistema de quatro e três zagueiros não gosto e esse treinador vai fazer isso muito ele não trouxe o Bidialba à toa eu falei isso numa live anterior ele não trouxe o Bidialba à toa ele vai acabar aderindo ao sistema de três zagueiros e vai arrebentar com o nosso time não pode espero que tenha servido de lição né e ele mude esse comportamento mas não parece que não serviu não porque ele terminou o jogo com três zagueiros João Marcelo Zé Ivaldo e Neres se não me engano e velho e o Matheus Pereira na saída do jogo ele comenta ele até debateu lá teve até uma uma tete ali com um jornalista que foi perguntar para ele do esquema três zagueiros dizendo que o cruzeiro não tava jogando nesse esquema e o Matheus rebateu dizendo que o cruzeiro desde o começo tá jogando no esquema três zagueiros eu não me recordo velho o terceiro zagueiro é fantasma porque eu nunca vi o terceiro zagueiro você já viu então aí eu já me questionei na hora mas saco o Zé ou será que o Matheus Pereira tá treinando não é um cruzeiro que a gente tá vendo durante a temporada porque ele fala aqui é então ele quis proteger o técnico né e quer ver vamos ver se a gente consegue escutar o trechinho aqui do Matheus ó vamos lá vai lá vai lá a gente joga desde o início como que o cruzeiro vai sentir dificuldade é uma questão de ajuste é o que eu tô falando a gente entrou mal na partida e sofremos dois gols não tem porque ficar culpando três zagueiros esse é o chute de jogo que a gente joga desde o início porque que agora tu quer criar uma polêmica onde não existe Matheus a importância de buscar o resultado talvez a força mental na casa do adversário a força do grupo também né cara é incrível né o grupo tá de parabéns demonstrou um poder muito grande mental né acima de tudo mas qualidade também muito a gente foi muito bem no segundo tempo ali fizemos dois gols onde colocar a gente na vantagem de novo claro que a gente quer ganhar todos os jogos mas é isso vamos trabalhar em cima daquilo que o professor vai colocar pra gente durante a semana e buscar o título no próximo domingo a importância de não sentar o resultado né poder entrar em campo diferente do que entrou hoje buscando a vitória a todo momento é sem dúvida se a gente entrar do jeito que a gente entrou no primeiro tempo a gente não vai conseguir nada se a gente entrar do jeito que nós entramos no segundo tempo eu tenho certeza que a gente vai ser campeão mas é colocar o pé no chão igual eu falei não tem nada ganho a gente tem que fazer nosso trabalho e e continuar assim aí vai raposo eu pensei numa coisa aqui talvez ele tá se referindo é ao Romero fazer a função do terceiro zagueiro que o Romero joga muito recuado né pode ser que ele tá se referindo a isso mas como três zagueiro fixo mesmo assim escalado com três zagueiro nunca vi não nunca vi não o jeito a formação que ele colocou diferente do que ele trabalha né é não teve nada de errado nisso não sei se ali da boca pra fora também só pra passar um plano que conseguiu empatar mas eu não entendi o porque depois de tantas rodadas dentro do campeonato mineiro você num jogo importante como esse que é um mudança e depois um discurso de que era isso mesmo que a gente fazia algo do tipo eu acho errado errado velho você mudar o é a mesma coisa você você tá tá ali no 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 carrinho seu de fórmula 1 ali aí chega no dia da corrida você vem corre com fusca você tá com o seu ali é motor ali faz trezentos e cinquenta quilômetros por hora você vai e entra com fusca na corrida vai raposa né não tem explicação né o verdadeiro discurso passa pano discurso passa pano porque não tem explicação né é na verdade na verdade é o jogadores que ele colocou na minha opinião não correspondeu eu achei uma arma por exemplo muito nervoso uma não se adaptou o esquema entre zagueiro ele ficou nervoso o primeiro tempo entendeu ficou nervoso é inclusive no primeiro gol uma confusão no sistema defensivo quem tava na lateral direita marcando o zagueiro do atleta que já fez o gol era o Marlon e a gente sabe que um cara canhoto marcando lá direito ele vai ter dificuldade pra marcar o teu corte da bola do lado oposto dele exatamente ele foi com o lado da bola o cara outro outro passou como se tivesse tirado um pirulito da boca de uma criança banguela então não é por aí né não é por aí não é assim tava confuso o time tava todo descontrolado e e nós ficamos no lucro no segundo no primeiro tempo nos dois a zero essa que é verdade mas é com clássica clássica e vice-versa né o treinador depois da cagada que ele fez ele consertou com uma simples mexida ele consertou a primeira mexida que ele fez que foi o Zé Ivaldo já consertou o time pra você ter ideia é rapaz então tem que parar com essa palhaçada de ficar punindo o jogador por causa de comportamento do jogador tem que parar com isso cara jogador importante vai julgar que é um santo vai lá na igreja lá no vaticano vai no terreiro de umbanda na igreja de cliente vai pegar um religioso nós precisamos de jogador entendeu é isso que a gente precisa foi só o Zé Ivaldo entrar o time já melhorou já começou a empurrar o time pra frente aí entrou o Lucas Silva já deu aquele toque de qualidade no meio de campo né e que tava faltando no meio de campo ele não tinha criatividade nenhuma Machado gente o Romero é jogador de força Machado criar vamos ser sinceros né prejudicou o futebol do Matheus Pereira que ficou preso mais na marcação porque não podia sair porque havia uma lacuna no meio de campo então assim nada contra Machado entendeu mas não justifica o cara não jogou uma partida sequer no campeonato como titular aí no jogo mais importante coloca o cara cara fica todo sem ritmo de jogo eu não entendi onde o Lacarmão quis chegar com aquilo não mas vamos ver vamos ver espero que ele não é ele arme o time direito né ou que ele dê sorte pelo menos que ele não foi feliz ontem não você falou você falou do Zé Ivaldo aí velho Zé Ivaldo também comentou na saída do jogo olha o que o Zé Ivaldo falou aqui na saída ó fizemos o primeiro tempo de merda né nada deu certo daquilo que o professor pediu para nós nós não nós não nós não colocou dentro de campo tomamos dois gols ali que nós não vinha tomando nas partidas mas mesmo assim nós tomou um esporra ali que foi para acordar a equipe e com algumas mudanças que deu certo conseguimos buscar um gol depois buscar um empate se tivesse algum pouquinho de tempo eu acho que nós tinha chance de virar mas tá bom empate agora descansar e a partir de segunda já focar na sua foi durante a semana os trabalhos quando que você ficou sabendo que não começaria jogando como é que foi para você ah foi uma semana tranquila cara ele foi rodando um jogador para o jogador e ele chegou para decidir em cima da no dia então nós temos que respeitar a ordem dele entendeu quem ele sempre fala quem começa não é quem vai decidir o jogo é quem entra então tô feliz que hoje eu teve a oportunidade de entrar e ajudar meus companheiros falou que teve uma bronca foi no intervalo técnico tava bravo sim foi no intervalo porque nós combinamos uma coisa não conseguimos fazer no primeiro tempo entendeu então ele tá certo de ter cobrado nós ali nós fechamos ali no túnel de subir para nós fazer aquilo que ele pediu e graças a deus deu certo é a sul-americana né um jogo difícil muda chavinha para depois pensar na final isso isso agora é descansar descansar hoje descansar amanhã e segunda focar na sua Zé Ivaldo vai raposo e falou que primeiro tempo abriu as planos e que o que que foi o primeiro tempo do cruzeiro né vai vai merda merda e ele parece que ele tá assistindo muito chaves né isso 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 foi o que ele falou ali no ano mas tá bom chaves é muito bom né gente é foi a verdade ele espelhou aquilo que nós todos comentamos né na na nossa transmissão né e hoje mesmo eu tô até ouvindo assistindo a transmissão nossa viu jantar porque a transmissão nossa realmente é boa de ver também depois que o jogo acaba muito bom de ver só se você olhar com outros olhos é chega a ser até engraçado que a gente comenta e faz umas críticas engraçadas ali e tá muito bom o segundo gol foi fantástica na nação segundo gol é tem tem um áudio aqui depois pode achar um vídeozinho para a gente produzir seria interessante pessoal é a narração do segundo gol teve de tudo ele tudo que você puder imaginar teve no gol na nossa ração foi sensacional o cabral procurando o cabral também comentou vamos já puxando os jogadores do cruzeiro depois a gente abordar aproveitar audiência também muita gente passando galera deixar o like se possível aí quem puder ajudar a gente aí deixar aquele like maroto né e também se inscrever no canal se você curte live se no dia de domingo sábado comenta aí o que que vocês acham live sábado live domingo a gente pode para gente fazer mais né para a gente poder trazer mais aqui nos canais aqui será um prazer é sempre tá fazendo live aí e interagindo com vocês aí daqui a pouco até o neto velho raposo neto a o Breno Breno Henrique comentando aí boa noite gente meus amigos boa noite Breno Henrique o neto falando aí eu chamo falou que o Atlético treme cruzeiro né mas sempre né o neto neto jogou lá no Atlético ele sabe que tá falando e aí ele sabe que tá falando o cabral velho vamos contar daqui a pouco trazer o neto aqui para ver que o neto falou primeiro tempo nos incomodou muito né de todo mundo o erro nosso a gente entrou uma proposta muito clara e não conseguimos desempenhar e óbvio que tem mérito do adversário mas a gente conseguiu conversamos muito essa nossa equipe de personalidade cara a gente honra essa camisa e o primeiro tempo que a gente fez foi algo foi algo que a gente não queria ter feito a gente se envergonha mas é isso cara o futebol é assim te dá sempre uma nova chance uma nova oportunidade e voltamos pisamos firme no gramado e jogamos o nosso futebol buscamos o resultado obviamente a gente não velho sendo bem sincero não comemoramos empate porque jogamos no Cruzeiro e se a gente tivesse feito dois dois tempos assim podíamos ter vencido mas vamos segundo jogo três jogos sem perder né no estádio do adversário uma decisão buscar o resultado tudo isso gera um contexto para o segundo jogo cara a gente a gente não se preocupa com o adversário né com todo o respeito adversário que é um grande adversário mas a gente se preocupa com trabalho a casa do adversário eu entendo perfeitamente e e óbvio que representa muito esse jogo para a torcida como para nós cara a gente vive isso aqui a nossa vida e estamos que buscamos um empate mas a gente a gente vai embora porque a gente tem aquela sensação que se tivesse feito os dois tempos assim a gente tinha tudo para ganhar mas tudo bem vamos para casa é exigência alta tá aí velho raposo saiu o áudio velho saiu muito muito coisa mas eu provo isso peraí deixa eu puxar de novo aqui para não ficar sem áudio vai lá nos incomodou muito né de todo mundo agora sim agora sim entrou uma proposta muito clara e não conseguimos desempenhar e óbvio que tem mérito do adversário mas a gente conseguiu conversamos muito essa nossa equipe de personalidade cara a gente honra essa camisa no primeiro tempo que a gente fez foi algo foi algo que a gente não queria ter feito a gente se envergonha mas é isso cara o futebol é assim te dá sempre uma nova chance uma nova oportunidade voltamos pisamos firme no gramado e jogamos o nosso futebol buscamos um resultado obviamente a gente não velho sendo bem sincero não comemoramos empate porque jogamos no cruzeiro e se a gente tivesse feito dois dois tempos assim podíamos ter vencido mas mas vamos segundo jogo Rafa três jogos sem perder né no estádio do adversário uma decisão buscar o resultado tudo isso gera um contexto pro segundo jogo cara a gente a gente não se preocupa com o adversário né com todo o respeito ao adversário que que é um grande adversário mas a gente se preocupa com o nosso trabalho casa do adversário eu me repiro a casa não adianta eu entendo perfeitamente e e óbvio que que representa muito esse jogo pra torcida como pra nós cara a gente vive isso aqui a nossa vida e estamos que buscamos um empate mas a gente a gente vai embora porque a gente tem aquela sensação que se tivesse feito os dois tempos assim a gente tinha tudo pra ganhar mas tudo bem vamos vamos pra casa é exigência alta nunca nunca baixar a guarda e nunca tá contente com nada saber que o torcedor vai apoiar na ativa de 50 mil torcedores casa vai ter mais vai ter mais com certeza a nossa torcida é fenômeno e a gente vai honrar eles valeu aí agora sim agora acho que saiu certinho aí saiu agora saiu um áudio de verdade né já rapaz aqui pessoal chegando aí Breno Henrique obrigado toca quatro ó toca quatro é é o velho vai tá falando a gente chama de frangápolis né mas frangápolis mas eu acho que tá lá é vai ser raposópolis não então eu tô falando já tá virando falta de respeito com com cruzeiro chama lá de frangápolis raposópolis raposópolis é o cruzeiro cara é verdade o vilela também com a gente deixa eu ver essa foto do vilela aqui olha o vilela aí tá com aquelas fotos de da disney personagem da disney parece que o vilela essa foto aí cara parece boa não coleira dos sonhos cabral quando vê a foto do hulker em vizinho na calça puxa vida coleira dos sonhos é a galera tá chegando aí é os poucos a turma vai chegando essa foto de novo vilela aí pelo amor de deus deixa eu ver se parece tá parecendo que tá parecendo aquele filme do do é da pessoa da disney da disney só essa foto e pega essa você é esse aplicativo que você pega uma foto real transforma em em personagem da disney não sei se é real não uma pessoa da disney é real vilela não tem nada a ver porra pelo amor de deus foi fantástica narração sabe que eu tava pensando aqui é assim eu fiquei muito empolgado com aquilo porque que que acontece foi realmente bacana só eu até achei que a gente aparecer aí nesses nesses nesse react aí porque vamos já apareceu algumas vezes ó porque só muito engraçado só aparece velho quando quando leva terra é quando perde quando perde isso aí sim aí a gente aparece para todo lado já aí tá falando a foto lá o Breno aqui ó eu acho que o anderson é o ou mesmo o otávio tá merecendo pelo menos um jogar um jogo eu concordo o Breno eu concordo em que em questão de dar oportunidade eu sei que não vai existir tá Rafael pode falhar o que foi a única chance que talvez os alguém pode tomar a vaga dele é não queremos isso tá mas uma contusão ficar uns dias parado seria a única maneira de como aconteceu aquela vez velho que o Fábio machucou ficou acho que o cara o Rafael assumiu o gol e foi quatro meses foi quatro meses é então foi a época que o Rafael lavou a égua viu o Rafael lavou a égua naquela época né velho sim salvou inclusive ou foi lá na época do 6 a 1 não eu não sei se foi na época do 6 a 1 mas foi a época lá jogou é jogou mais tempo até o pessoal comenta que se o Rafael não se o Fábio não tivesse machucado o Fábio teria por causa daquela época batido os mil jogos foram uns 15 a 20 jogos foram uns 15 a 20 jogos Rafael Rafael salvou o Cruzeiro do rebaixamento porque num jogo lá contra o Santos ele pegou um pênalti e salvou o Cruzeiro de perder o jogo lembre puxa pela memória você vai lembrar disso salvou o Cruzeiro daquele jogo lá na Vila Belmiro ele venceu por um a zero teve um pênalti contra o Cruzeiro e o Rafael pegou o pênalti o Rafael salvou o Cruzeiro demais naquele ano o Cruzeiro não caiu graças ao Rafael fez defesas sensacionais cobriu o Fábio muito bem cobriu não né porque cobriu meio esquisito né e substituiu o Fábio muito bem é verdade mas tá goleiro Rafael mas tá goleiro ô velho o quem também falou né foi o deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o áudio dele o aquele da Band né o Neto né o Neto falou também vamos escutar aqui o Neto é o craque Neto falou também no pós-jogo né muito polêmico mas eu gosto de ver ele não gosta do Ronaldo vem chorando é muito barrista né cara mas ó vamos lá vamos escutar o Cruzeiro vai ser o campeão mineiro apesar de ter o Hulk que é um jogador extraordinário a verdade o Cruzeiro não se intimida com o Atlético Mineiro é uma coisa impressionante como o Atlético Mineiro pipoca pro Cruzeiro ainda mais jogando na sua arena né que é uma arena extremamente bonita mas um gramado horrível um gramado ridículo pra uma pro clube tão grande quanto o Atlético Mineiro né bota a grama sintética vocês vão ficar passando vergonha né do gramado feio desse Cruzeiro empata falar uma coisa pra vocês o Milito aí não aguenta seis meses não aguenta o primeiro turno do Campeonato Brasileiro não aguenta e o Cruzeiro jogando Mineirão vai ser o campeão mineiro o Cruzeiro vai ser o campeão mineiro apesar de ter o Hulk que é um jogador extraordinário mas vocês pipoca pro Cruzeiro e o Nicolás e aí véi ô Jonathan o Neto já jogou lá nas frangas ele sabe o que tá falando jogou contra o Cruzeiro e perdeu as partidas que ele tava lá então é o seguinte ele sabe disso né e Galo come milho o milho estoura vira pipoca isso aí não tem nada de anormal nisso aí não agora o que acontece é o seguinte é o que ele falou aí pode acontecer sim né mas desde que o Cruzeiro tenha uma mentalidade vencedora e não pode entrar igual entrou no primeiro tempo não porque o Mineirão é diferente do estádio do Frangápolis o Mineirão é um estádio neutro porque o atleta toda a vida jogou lá então ele não sente a diferença não a diferença sente é Frangápolis porque é uma panela de pressão só que essa panela virou contra o feitiço virou contra o feitiço até tem uma lenda aí que diz que fizeram um feitiço colocaram lá e falaram que o Cruzeiro nunca ia ganhar deles lá fizeram esse feitiço aí o cara deve ter que cavucar lá e achar que tá esse feitiço e tirar porque senão eles vão pegar aquela história da santa que não é da sua época não a história da santa que eles pintaram a santa tudo virou contra eles é porque o feitiço vira contra o feiticeiro né mas a verdade é que o Cruzeiro ele nunca intimidou mesmo o clássico nem o atleta que intimida contra o Cruzeiro não se a gente falar que o atleta que intimida é bobagem clássico é clássico só que o Cruzeiro jogou melhor os clássicos que ele venceu e o jogo de ontem foi dois tempos distintos o primeiro tempo do Atlético onde o Cruzeiro foi bizonho e o segundo tempo do Cruzeiro ô velho onde o Atlético foi bizonho e você quer ver o peso da galera que tá com a gente ó quem acredita aí quem confia né quem acredita é a palavra de franga né mas tá no dicionário também acho que não pertence as frangas e acredita não né quem confia na vitória do Cruzeiro ser campeão vai deixar o like aí deixa o like aí pra fortalecer a gente vai usar de parâmetro o like a gente vai usar o like de parâmetro pra ver quem aí que tá acreditando aí nesse título do Cruzeiro depois ainda desse empate né porque faz tempo que eu não vejo o Cruzeiro conseguir sair de um 2 a 0 assim conseguir empatar o jogo cara Houve uma atmosfera na Argentina né Jonathan Houve uma atmosfera muito grande ali velho aquele gol também achado que o Cruzeiro achou no primeiro 5 minutos de jogo achar aquele gol do Jemerson que pra mim um dos melhores atacantes que o Cruzeiro já teve nos últimos tempos o Jemerson 3 gols velho 3 gols velho os 3 gols na arena acredita nisso 3 gols os 3 gols feitos na arena impressionante o Jemerson ele fez 2 gols contra João o Cruzeiro não o outro Jemerson o outro Jemerson é do Tom Benso não 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 eu errei um dos gols não foi na arena foi em outro lugar não lembro aonde que foi mas ele tem 3 gols pelo Cruzeiro velho 2 gols na arena e um não lembro aonde que foi e já tem 4 gols porque tem um outro Jemerson que fez também recentemente o Jemerson do Tom Benso mas ele já é o o Rafael Lima o Rafael fugiu o nome dele lá da alterosa falando já que o Jemerson o Fael o Fael é isso o Fael falando que já pode fazer um fazer aí uma estátua pro Jemerson o cara é artilheiro o cara é artilheiro o cara é artilheiro do Cruzeiro aí né é ontem coitado ontem ele deu azar né ontem quem fez a lambança mesmo foi o Maurício Lemos ele entrou de gaiato porque o cara é azarado você quer ver o cara é azarado foi o Lemos é foi o Lemos que fez foi o Lemos que o Lemos que chutou quando o nariz apontou chutou em cima do Jemerson agora a bola entrou cara é o Matheus Pereira ia entrar também né o Matheus tava entrando pra fazer o gol então ele ficou a favorado chutou quando o nariz apontou apontou no Jemerson tinha que ser o Jemerson entendeu então assim é já que a gente tá falando de Chaves tinha que ser o Jemerson logo no cara pega no cara e gol assim o cara é pré-destinado é interessante é muito interessante isso né é muito raro isso acontecer ele pode pedir música inclusive ó turma muita gente passando agradecer a audiência de vocês deixa o like aí pra ajudar você que ainda não é inscrito no canal tá caindo de paraquedas aqui nos nossos canais deixa aquele like maroto fortalece aí o nosso trabalho ajuda a gente aqui tem muita gente passando no cruzeiro vai raposo tem muita gente no cruzeiro até morrer obrigado a você que tá acompanhando a nossa live o dia é Gonçalves que ele viu aqui ó o Teco ontem quase que entregou a paçoca pras frangas Alcedino, Brito, Romero, Willi e Marlo precisam jogar domingo olha o meu pai aí ó o pai não fala é ontem eu fui fazer um vídeo aqui né o pessoal lá da rádio web rádio web galo que chama né até fiz uma brincadeira mas com respeito ao pessoal da rádio web eu falei rádio web galo mas não pode ficar chamando atleta de galo não porque que estranho hein pai que estranho chama de atlético mesmo que galo é como o Fabrício falou né galo é para os íntimos né galo é para os íntimos então chama de atlético mineiro viu pai o Felipe Silva perguntando é sei não será que o Cruzeiro ganha mesmo ou o Felipe Silva o mundo não girou ainda né vai girar ainda uma semana vai girar até o domingo mas o que que acontece é se analisar o momento do Cruzeiro é melhor que o momento do Atlético né todo o clima positivo que o Atlético teve o momento é melhor então o Cruzeiro tem que aproveitar o momento porque clássico é detalhe clássico é detalhe ontem o Atlético não soube aproveitar os detalhes como o Cruzeiro não soube rapidinho tem jogo deles na Libertadores e tem jogo do Cruzeiro da Sul americana a chance de mesclar um time para para chegar domingo inteiro tanto o Atlético como o Cruzeiro mesclar o primeiro jogo fazer um time talvez misto fugir um pouco desse primeiro jogo para levar um time mais inteiro para a final vocês acham que isso é possível para os dois lados ou é todos os dois vão fazer só que eu acho que o Cruzeiro vai colocar um time todo reserva por que que vai fazer isso? porque o Cruzeiro o Atlético vai jogar aonde? o Atlético vai jogar na Venezuela é um clima equatorial igual que estivesse jogando no em em Manaus contra o Remo agora o Cruzeiro não o Cruzeiro vai jogar na altitude com 3800 metros a cidade de Quito é muito alta então assim eu se eu fosse Cruzeiro até escalei um time que eu colocaria aí para jogar né colocava esse time Anderson Gasolina Pedrão Vidialba e Kaique que já está treinando o o meio de campo eu colocaria Fabrício esse Machado mesmo e Vitinho e o ataque eu colocaria é o Robert o Papagaio e o Rafa Silva esse time que eu entrava para jogar levava cinco titular absoluto para o banco se o bicho pegasse colocava eles para não desgastar para não correr o risco de ter uma distensão muscular já imaginou se nós temos uma distensão muscular no Matheus Pereira é o cérebro do time realmente é mas a gente acha que ele não está jogando bem ele não aparece para torcer mas está jogando muito então a gente não pode correr esse risco não é um jogo que ainda dá para perder porque está começando o Mineiro está terminando é uma diferença muito grande você pode você tem tempo de recuperar o Mineiro tem tempo de recuperar mas não perdeu já era a Inês é morta então assim tem que fazer isso mesmo Fala do Matheus rapidinho para você continuar aí o Matheus aquela proposta lá em 60 vezes tá Cruzeiro vai parcelar 64 milhões e oitocentos que aí 12 milhões de dólares de euros 12 milhões de euros 64 milhões e quatrocentos em 60 vezes a proposta na mesa já do 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 Aurilau Aurilau e e o Aurilau ele o Aurilau tem que com a medida das proporções né se livrar do do Matheus devido ao a questão de é do Fairplay isso o Fairplay financeiro isso porque lá você tem que ter uma quantidade de jogadores né velho com salários patamar de salarial né é para não haver desequilíbrio entre as equipes desequilíbrio entre as equipes isso não ter ah um tá contratando mais com o outro montando um relento mais forte do que o outro é igual o basquete americano igual faz o basquete americano o basquete americano os times estão todos equilibrados né vai ganhar quem jogar melhor é o que pesa realmente velho é o salário né ele tem um salário de 2 milhões e 500 velho isso lá na na Arábia Saudita livre de impostos tá 2 e 500 livre de impostos é não sei como é que é o imposto lá na Arábia Saudita né é mas o imposto que ele paga lá ele tem que pagar uma parte aqui é dividido né o Brasil também recebe aqui ele abriu mão abriu mão de 500 isso o Samuel diz que não é assim mas é pelo que saiu lá na na época na imprensa é que o cruzeiro paga 1 milhão o Al-Rilau paga 1 milhão e ele abriu mão de 500 mil e hoje ele tá ganhando 1 milhão no cruzeiro é 2 milhões mas assim 1 milhão do cruzeiro 1 milhão de deles lá e aí como é que vai ficar essa história sem o salário do Al-Rilau junto né como é que vai ficar essa história eu vou falar como é que fica essa história se fosse eu vai raposo eu com um terço do salário dele aposentado é mas uma pena que não é nós né velho é uma pena que não é nós o salário dele o salário dele vinha que 2 milhões é 7 650 mil reais 666 mil reais eu aproveitava o Matheus é um que pode comprar o cruzeiro também em breve porque tem condição tem dinheiro demais velho raposo 2 milhão e meio por mês você imagina não tem como você não gosta como é que gasta 2 milhão não de começo de começo você pode até gastar você começa a comprar uma coisa atrás da outra né mas com o tempo velho a gente não tá gastando você tá investindo com o tempo você não acha mais é você não acha mais nada pra você comprar acaba acaba o que que é gastar gastar é aquele dinheiro que você gasta e não tem retorno com ele por exemplo a boate gastar um milhão na boate não tem como entendeu é agora você ah eu quero gastar vou comprar uma BMW você não tá gastando porque você vai usar é investimento entendeu você vende ela a qualquer hora ah vou comprar uma Ferrari Ferrari a Ferrari quanto mais velha mais ela vale você tem uma ideia é vida relíquia entendeu ah vou comprar um apartamento vou comprar uma casa em Nova Lima de 30 milhões igual o Ronaldo comprou ele tá perdendo dinheiro quem compra imóvel não perde pô entendeu então não tem como gastar não isso aí é é assim é dinheiro chama dinheiro gente eu com um terço da lei eu aposentava aposentava assim né eu ia montar um negócio pra mim aí eu chamar o Vilela pra ser sócio do negócio o Vilela tá montado no cobrão né Vilela o Vilela tá o Vilela tá montado no cobrão o o Celeste Cabuloso tá falando aqui ó se o Aurilau contratar o Salah né do Liverpool eles poderiam emprestar pra gente o Malcom tá falando aqui ó já pensou MP e Malcom do mesmo time tá falando aqui ó fantástico agora temos que tomar cuidado pra leitura né quando lê agora os números a gente tem que pensar é mas aqui é Celeste Cabuloso é Celeste Cabuloso aqui tá de boa tá de boa galera vamos deixar o like aí vamos fortalecer a nossa live obrigado pela audiência de vocês batendo a meta aí ó já batemos a primeira meta o local já se não sei se eu tenho like lá porque eu não tô acompanhando tô só fazendo a live mas é meia a um gente pra mim é vamos lá se chegar no final da live ela amanhã rodar meia a um tá ótimo a meta agora aí ó no cruzeiro até morrer 261 likes ô ô velho o Hulk o Hulk também ficou uma choradeira no final da live no final da live não do jogo né no jogo nossa mas eu expulsava ele porque ele é tempo que tá o jogo isso que eu ia falar velho o Matheus o o Marlon o Marlon por dar soquinha no ar por falar demais aliás ele foi expulso no 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 jogo no jogo retrasado o o o o Hulk faz o que que ele quer falta só tomar o cartão da mão do do juiz e falta só isso pra ele fazer mas ele dá soquinho é ele encara de nariz com nariz assim no árbitro ele vai lá na na coisa da soquinho fala com o bandeirinho fala com o quarto árbitro ele leva ali o inclusive o regulamento da da arbitragem de baixo do braço assim tem hora ó aqui ó é aqui ó inclusive aqui ó eu eu comentei na hora da transmissão uma coisa que passou despercebido pelas pessoas mas o árbitro tentou prejudicar o cruzeiro ali de uma forma indireta houve uma julgada que ele chegou até ensinou a que ele ia parar pra dar a falta no ar que viu atacando até de corrente pela ponta esquerda ele falou corre 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 inclusive inclusive só não foi gol porque aquela bola com o Marlon tinha o título de cabeça porque o ataque do Atlético parou também achando que ele ia parar marcar a falta aí quando eles correram o Marlon teve tempo de correr e cortar o cruzamento e mandar pra corrente você vai lembrar o Marlon tem que entrar pra dentro do gol assim uma tremenda sacanagem do juiz ele fez todo o gesto de que ia apitar a falta a hora que ele viu olhou pra ele direito e viu o atacante com a bola correndo ele fez assim ó corre 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 aí deu a vantagem e pegou o time do cruzeiro voltando com dificuldade também ninguém percebeu isso entendeu assim cafajestagem aquela atitude não gostei cara ô véi vamos ver vamos escutar aqui os personagens dessa partida aí vamos trazer com o áudio da galera aqui vai ter Paulinho falando que já é campeão vai ter o Hulk falando que é campeão em cima do cruzeiro no Mineirão sábado só que o jogo é domingo né domingo é sábado e pode ser não tem problema vai ter também o Marlon o Marlon falando velho que não pode que não pode perder a bola ali pro pro Fux né não pode perder a bola que zagueiro zagueiro não tem qualidade que zagueiro é uma posição que ele ficou puto ali que ele perdeu a bola pro Fux e não pode cara porque a qualidade tem qualidade sim tanto que o Zé o Zé Evaldo entrou consertou o time e quis desmerecer velho no sentido não posso perder pro cara entendeu é na verdade ele tem que despertar porque ele jogou muito mal no primeiro tempo tava perdidão em campo vamos lá vamos escutar aqui primeiro o Paulinho vamos falar aqui ó as condições a gente sabe que a gente poderia ter matado o jogo é demos mole ali também nos dois gols e é isso é o jogo foi duro como um clássico né a gente segundo tempo ali acho que desorganizou um pouco e foi isso sofremos dois gols ali no empate botou ele de novo vivo na final mas é isso vamos pro segundo jogo né tem nada perdido nada ganha e vamos pro segundo jogo pra ser campeão o que você ainda pode esperar do Galo? esperar uma postura de vencedor que é o que a gente vem buscando sempre e é isso a gente vai ganhar o jogo no segundo no segundo no segundo jogo e vamos sair campeão tá aí o Paulinho passando por aqui vamos ouvir o Matias Aracho também eu acho detrás de pelo volante e bueno isso foram que que a gente pode ser um patarão por que um primeiro o tempo tão diferente de um segundo tempo o Zarathio ah cara ele também joga né tá aí o Zarathio passando por aqui também os jogadores do Cruzeiro vão passando os jogadores falo certo eles também jogam eles também jogam a gente tá aguardando o Lucas parou ali na frente só vou me reposicionar aqui tá todo mundo sendo junto aí agora viu se tiver alguém pode ir viu Igor que eu tô aguardando aqui o pessoal do Cruzeiro que geralmente para pra poder falar conosco se for e terça se for se for passou por aqui vamos tentar falar com o Marlon tá chegando aqui ó João 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 por favor João Marcelo chegando por aqui depois de um primeiro tempo complicado né João Cruzeiro o Atlântico chegou a abrir 2 a 0 veio o segundo tempo Cruzeiro empatou teve chances até de virar e é isso agora levar pra decidir no Mineirão completamente lotado com a torcedora do Cruzeiro sim a gente conta com a nossa torcida lá mas a gente sabe que o treinado é decidido é manter com muita humildade muito pé no chão no primeiro tempo não tava encaixando nossa marcação não tava legal não tava o nosso jeito de jogar no segundo a gente conseguiu acertar mais tivemos oportunidade de sair aqui com a vitória uma vitória até mais larga mas não aconteceu mas o empate tá de bom tamanho e agora a gente vai buscar a vitória lá no Meirão com a nossa torcida tá aí o Igor Gomes zagueiro do Cruzeiro vamos tentar sair quente triste pelo que aconteceu agora é ficar tranquilo é tranquilo que tem mais uma tá aqui o Igor Gomes pega aí Adraldo esse desanimo eu não quero passar não o Igor Gomes tá é mas é trabalhar pro próximo jogo é a entrevista do Paulinho foi a entrevista do Dilma né Jonathan parecia a Dilma falando não tem nada não tem nada ganho é não tem nada perdido não tem nada ganho tá 0 a 0 é a entrevista do Dilma vou continuar aqui só o Marlon aqui rapidinho pra falar conosco se o pessoal parar de pisar no cabo dá pra puxar obrigado hein gente ó Marlon jogo complicado principalmente no primeiro tempo cruzeiro escutou Marlon velho totalmente diferente conseguiu empatar e é um resultado certo ponto e o Cruzeiro teve até a chance pra virar né sim a gente fez o primeiro tempo muito ruim como eu disse a gente tomou um gol ali no começo ali num numa falha que não pode acontecer é sem tirar o mérito do Bruno Fux mas ele é um jogador de inferioridade técnica por ser zagueiro tem sua qualidade tem seus méritos por ter feito o gol mas foi mais um bocado de grosso no empate com ele isso não pode acontecer final é detalhe parabenizado pelo gol claro não vou tirar os méritos dele mas a gente fez o primeiro tempo muito ruim o Atlético foi superior controlava muito bem o jogo da primeira parte a gente tava tava muito abaixo e no segundo tempo a gente voltou diferente a gente voltou conseguindo conseguindo entregar o futebol que a gente tá acostumado conseguindo se pôr no jogo sabendo das agilidades do Atlético a gente teve paciência poderia ter saído com a vitória um detalhe outro que faltou também o campo aqui por ser um estádio muito bonito tem um campo muito ruim não tô falando porque é o do rival mas o Atlético Mineiro com uma equipe de muita qualidade às vezes é prejudicado porque é um campo ruim também mas a gente conseguiu buscar um resultado muito importante vamos decidir na nossa casa agora diante da nação vai ser muito importante a gente ir lá firme e matar o jogo e ser campeão caiu o Marlon eu tenho uma observação eu tô usando a abraçadeira então se eu vou conversar com ele ele dá as costas correndo peraí peraí pode falar velho pô o cara o Marlon fez brincadeira ele foi lá ele te falou que o cara é grosso depois ele falou que o cara tem mérito tem mérito pra fazer passar fã depois ele falou que o campo os cara é ruim porra ele chutou o Paulo de vez mesmo é cara mas o campo ruim a maioria do pessoal que eu vi na imprensa aí falou que o campo do atleta tá ridículo o gramado tá ridículo chamou o cara de grosso depois dá mérito pro cara depois fala que o campo é ruim o Hulk vai falar agora o Hulk dá umas cutucadas falando que quando ganha quando o Cruzeiro ganha e canta a vitória fica fazendo festa que eles quando ganham eles é humilde que eles ficam na boca é muito pro contrário eles querem deixar o tempo todo é vamos escutar o Hulk porque o Hulk tem umas polêmicas pra gente debater também na fala dele aqui é esse de escutar o Hulk é arrogante atrevido e não educado essa entrevista dele ele chamou o técnico de boçal velho você que é um cara inteligente o significado de boçal boçal é um idiota fora do contexto ultrapassado ignorante ignorante tudo isso tem vários adjetivos tem vários adjetivos vamos escutar o Hulk ele talvez ele nem saiba o que é boçal é o 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 Ele usa o microfone, eles usam o fone Tudo que a gente fala, o pessoal escuta aqui Tem acesso, então pega e vê Qual o momento do jogo que eu faltei com respeito Com o árbitro, qual o momento do jogo Que ele teve Que ele teve motivo pra me dar cartão amarelo Cara, brincadeira, velho O Ebers foi falar com ele ali O professor deu nove minutos, ele falou No segundo tempo eu vou dar 12, 15 Cara, não pode ter assim, velho, tem que saber escutar Acho que é humildade em primeiro lugar O cara não pode ser tão boçal assim não, meu Cheguei agora que cansa É difícil a gente fazer o nosso papel No caso, na minha situação, eu sou o capitão Como é que eu vou ser minha função de capitão? Se o nosso professor pede pra que a gente Seja o capitão do time, dentro de campo Seja a voz do professor dentro de campo E que converse com o árbitro Mas ele me tira esse poder de conversar com eles Você pode olhar todas as vezes que eu chego pra conversar com o árbitro Mão pra trás e conversando com respeito Só que ele dá as costas Fica difícil assim, velho A sua substituição foi por isso? Por risco de tomar o amarelo e perder o seu controle? Não, não, jamais, jamais Substantática ali O professor Gabi Defendeu fazer Decidiu fazer Agora é focar Temos já a história da Libertadores na quinta-feira E voltar pra ser campeão Vamos voltar pra ser campeão Tenho plena convicção de que vamos chegar Com toda a humildade do mundo Que o nosso time mostrou que é muito humilde Que a gente ganha e não sai falando merda E vamos chegar no sábado e vamos ser campeão Com fé em Deus Mas não dá pra acabar o segundo jogo e ser campeão Com o segundo tempo tão abaixo Quanto foi esse em relação ao primeiro tempo, né velho? Primeiro tempo nosso Quem presente se ouviu que poderíamos ter terminado o primeiro tempo com dois Com pelo menos mais um, mais dois gols ali Infelizmente não conseguimos concluir da mesma maneira possível E o segundo tempo foi abaixo Foi abaixo comparando com o primeiro Mas é Tipo assim, não vou dizer que é aceitável Mas assim Temos tempo pra corrigir Foi apenas uma semana de trabalho Uma semana de trabalho muito bem feita O Gabi tem muitas ideias boas A gente mostrou hoje no primeiro tempo Segundo tempo deixamos abdicar um pouco de jogar Que é o nosso mais forte E sofremos bastante Por gentileza Ô rapidinho Chamar Gabriel Porque o Gabriel é milito, né? E chamar o de Gabi é foda, cara Biel, beleza Biel Mas Gabi Fica o Gabi Vem cá, Gabi Gabi aqui no Brasil Gabi É apelido de Gabriela Gabriela Toda Gabriela é Gabi É, vamos continuar aqui Vamos conversar aqui com a FM O tempo No momento Só um minutinho, amigo Peraí No momento da falta Eu vi que você A falta não foi Uma falta verdadeira Até os comentários Seguam Tá sem som Ah, perdão, perdão É... Vou voltar aqui Os caras estão até brigando O áudio tá repicando Porque eu tô no áudio de sistema, tá, gente? Então é erro meu aqui Não é o áudio do VEC que tá repicando, não É o áudio do sistema aqui Então dá retorno Desculpa aí Eu vou... Tem que... É porque eu tenho que ficar clicando Tirando Clicando aqui Por isso que tá dando isso O Moro Silva Até explicou Que esse me peda Boa Sal Entre umas coisas que eu falei Ele colocou logo tudo, né? Todos os objetivos É, isso mesmo Mas o Rufo não sabe o que é, não Vou continuar aqui, velho Peraí que eu vou te mutar, velho Pra não dar retorno E sofremos bastante Por gentileza Pra conversar aqui com a FM O tempo No momento Só um minutinho, amigo Peraí No momento da falta Eu vi que você É... A falta não foi Uma falta verdadeira Até o... Nosso comentarista citou E na sequência Você tomou o cartão amarelo E olhou Por quê, né? Gostaria que você falasse Sobre esse lance Eu lembro de você olhar Até pra mim naquele momento Enquanto eles não falarem Fica difícil Porque é o que eu falei O árbitro chega Ele põe na súmula ali Ele vai colocar o quê? Por que ele me deu o cartão amarelo? Por reclamação não foi Eu apenas não concordei Com a falta dele Que como você acabou de falar Não foi falta Eu não concordei Eu não sou obrigado a concordar Tampouco ele é obrigado A me dar cartão amarelo Cara, se eu for concordar Com tudo que o árbitro faz Entendeu? Cara, é que nem eu falo pra eles Eu não tô reclamando Do trabalho dele em si Se foi bem ou se foi mal Não cabe a mim Tá criticando Ou falando desse assunto O que eu vou falar É do comportamento dele Com nós jogadores Cara, o cara não tem humildade O cara é muito boçal O cara vai conversar com ele Com todo o respeito do mundo Ele dá as costas Eu não dou as costas pra ninguém Nesse mundo Pra ninguém Os caras vêm falar comigo assim Pode falar, velho A partir do momento Que eu faltar com respeito Ele pode me punir Mas em nenhum momento Eu faltei com respeito E nem vou faltar com respeito Nem com ele Nem com nenhum outro árbitro Só que é difícil, velho A gente só pede isso Humildade Não adianta a CBF Vim fazer reunião com a gente E falar que o capitão Tem que conversar com o árbitro Vai daí, droga Matheus Pereira É, o Matheus O Matheus Pereira Tá por aqui Só tá faltando o Matheus Ô Estevam Exame anti-doping E agora vamos Vamos seguir ouvindo o Hulk Vai daí Sempre notei uma torcida apaixonada Que carrega o time no peito No coração É, vive o Atlético E isso foi uma das coisas Que eu mais admirei A gente não pode perder isso Não pode perder isso Tando bem ou tando mal Eles têm que confiar na gente Que a gente vai dar a volta ao resultado Temos que ganhar o jogo Vai ser difícil Mas eu acredito que temos sim Plantel pra isso Temos que trabalhar Tá aí o Hulk É, Hulk aí Chamando Quem diria, né Reclamação do lado Atlético Reclamando da FMF Que é a Federação Mineira Atlético, né Federação Mineira FMF Federação Esqueci como é que o pessoal brinca Mineira de Frangas É, Mineira de Frangas É isso mesmo Ô velho Reclamação do lado Atlético E lembrar que agora O próximo jogo vai ser Vai ser aí Com um árbitro de fora, né Não quer dizer Que não tem nada bom E nada ruim também Porque pode vir um cara aí Que costuma vir uns caras Mais experientes aí Que sabe como é que garfa, né Sabe o caminho de garfar De garfar com estilo, né É o caminho de garfar com estilo Sim, você tá doido Olha, o árbitro só cometeu aquele erro Foi muito preciso na não marcação do pênalti Porque o cara do Varne, no caso Foi sensacional, tá E olha que eu não confio neles Porque ele vê nitidamente o pé do cara na bola Não tem como ele parar o pé Depois que ele chutou a bola Não tem como ele parar no ar, não Não tem como, entendeu Então vai haver o contato Mas o objetivo principal ali foi a bola Tanto que a bola é desviada Por isso que ninguém reclamou do pênalti Que não foi pênalti Não houve reclamação Ô, véi, só pedir pra galera aí Muita gente passando, galera Galera, tá faltando 20 inscritos Pra gente bater 141 mil inscritos Então quem puder ajudar Talvez tenha 20 pessoas Que ainda não é inscrito no canal Inscreva-se agora Quem sabe a gente não consegue Bater essa meta hoje aqui nessa live Chegar a 141 mil inscritos Faltando 20, véi Inscreve lá no Verraposo também Isso, Cruzeiro Verraposo também 3 mil no fim do ano 3 mil no fim do ano A meta é mais humilde Mas tá bom Devagar É de grão em grão Que a galinha enche o papo A gente pegar ela no final do ano E nhoque, assar Valeu, canal Bruno Soares Aí eu já me inscrevi Valeu Tamo junto Inscreve também no canal Cruzeiro Verraposo também Dá essa moral lá pro Cruzeiro Verraposo Agradecer a audiência Porque tem 400 pessoas Assistindo a nossa live agora Obrigado você pela força E pela moral Mas assim Voltando Voltando ao Hulk Pode comentar E rapidão, velho Pessoal pode continuar comentando Daqui a pouco a gente vai passando o comentário da galera Que tá comentando E muita gente participando, tá? Valeu pessoal que tá no engajamento aí Comentando Daqui a pouco a gente passa no comentário da galera Trazer também o gol daqui a pouquinho, velho Pra gente trazer aqui o gol Os dois gols, né? Valeu, valeu O Roberto também se inscreveu aí Tamo junto Isso O que acontece é que o Hulk Ele quer apitar o jogo E o juiz não deixou ele apitar o jogo Tem que parar com isso Eu se eu sou juiz Eu expulsava ele Não é porque eu sou cruzeirense não Porque ele é Um cara complicado de mexer com ele Uma vez eu fui apitar um jogo Eu até briga Porque o cara Fui ver um jogo de futebol salão Fui ver Aí foi eu e o Dirceu, né? Aí eu fui lá, né? Era um jogo de solteiro e casal lá do bairro, cara Jogo pegado O cara falou assim Ô, você não quer apitar pra gente? Ele falou, apito Tô apitando o jogo O jogo tá indo muito bem Aí eu marquei uma falta Pus a bola no lugar Aí o adversário falou Ele tirou a bola do lugar Eu fui pegar a bola de novo Pus no lugar Ele falou, ele tirou Eu expulsei ele pra quê? Ele falou, não vou sair E o pau quebrou Ó, o pau cantor, entendeu? Aí eles queriam me bater em mim E o time que eu expulsei Eu queria bater em mim E o time que levou a vantagem Da expulsão me defendeu E aí foi a confusão do diabo Aí foi o grupo Manga Minas Gerais Legal, Manga Nortácio de Minas lá Divisa com a Bahia Meu filho já esteve em fazenda Ela fazendo reprodução Manga E o pau quebrou Vamos trazer a... Gente, não repara não Que a gente tá aprendendo ainda, tá? A gente não é narrador Nem comentarista Mas o segundo gol foi fantástico Tá aprendendo Mas olha o velho no segundo gol Como é que ficou o velho aí Vamos trazer aqui na tela, vem O time, o Fux Faz o domínio Entrega a bola Com o Lemos Olha o Cruzeiro Vem Machado Distribuiu Vem dinheiro Olha o gol contra o Cruzeiro Olha o gol contra o gol Sempre ali Porque 2x1 é melhor que 2x0 Nós temos o segundo jogo Olha o cruzamento feito O gol O cruzeiro O Andineno O cruzeiro empatando o jogo no final Que jogadaça Que jogadaça Que jogadaça do Cruzeiro Cruzamento do João Marcelo Esse merece hoje a nossa reverência, João Marcelo Cruzamento de zagueiro para o centroavante Tava sumido no jogo Tava acertando muito pouco Mas conseguiu fazer o gol do Cruzeiro E empatar o jogo Na Arena Frangópolis O Cruzeiro ainda tá invicto Vem Raposo Na Arena Frangópolis Vem Raposo Te digo o seguinte, João O Salmo é nem Andros nem Enio É gol do Dineno Jogada sensacional Cruzamento na cabeça do Dineno Ele tinha perdido o gol um minuto atrás Eu ainda falei Ele chegou adiantado ou atrasado Mas ele não perde um gol desse E não deu outra Chegou e detonou Isso dá muita tranquilidade Tinha do Cruzeiro Agora é o Cruzeiro segurar esse resultado aí De um excedente Falta dois minutos Um minuto e meio pra acabar esse jogo Continuamos Virgens Em Frangópolis O que é importante Mas chora lá O cabelinho de boneca 2 Cabelinho de boneca 2 O cabelinho de boneca 2 Vem mostrar pra esse treinador Calma Dineno Calma Dineno 3.0 Se ele tivesse jogado Do jeito que deveria jogar Talvez teriam saído aí hoje Com resultado positivo Mais positivo ainda Foi voltar o time Praticamente quase ao time Que tinha que jogar E o time empatou Entendeu O que significa isso? Significa que Você não pode inventar em futebol Quem tem que inventar é Santos Dumont Tomazetti Esses caras Tinha que inventar Já inventaram Treinador de futebol Tinha que fazer o básico Mas só pedir Pra galera que tá chegando Muita gente passando A nossa live Depois desse gol Deixar o like Galera Deixa o like Pra fortalecer Pra ajudar a gente Não custa nada Rapidinho E também Se inscreva no canal Aí Quero fazer uma Eu até estourei o microfone Aqui Porque foi tanta emoção Eu tenho controle de distância Mas eu não aguentei No segundo gol Eu até quase estourei As caixas de som Eu falei da virgindade Foi do cara A virgindade Mas assim Virgem e frangópolis É foda Mas o que eu sei Que é o mais interessante Essa história No primeiro gol Eu estava fora do ar Eu não estava vendo o jogo Porque no sinal Eu tinha caído Gol quando eu gritei Gênero Vocês sabem Eu gritei Gênero 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 Eu falei Pô da noite Foi o Gênero Olha pra você ver O que é o ser humano A mente do ser humano Sai o gol Quando é o Gênero Terceiro gol do Gênero Esse cara Monstro Gênero Monstro Eu dançando E eu grito meu O Gênero 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 O microfone É sensível O Gênero Arrastando O Gênero Gritar Por lá Gritar tudo O Gênero Antes ele tinha um gritinho De 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 Tataruga Pode nem falar De Tataruga Agora não Ai meu Deus do céu O canal Bruno Soares Aí tá rachando o bico O Gênero Esse é monstro mesmo Tem que contratar Tem que uma hora Tem que trazer o Gênero Pra cá Tem não Foda que ele costuma Fazer contra Teve um vagueiro No Atlético E eles descobriram Que ele era cruzeirense O irmão dele Tá jogando cruzeiro Agora o Castan O Leandro O Luciano Castan Luciano e Leandro Leandro era cruzeirense Que jogou foi o Luciano É Eles descobriram Que ele era cruzeiro Correu com ele Mandar um abraço Pro Jaquenzão Montes Claros Salve salve aí Salve salve Jaquim Alves Montes Claros Jaquenzão Tá aqui Jaquim Alves Era o apelido dele Jaquenzão É isso aí Tamo junto Valeu pela participação O canal Moura Já assistiu Já assistiu E deu risada O canal Moura Silva Tamo junto O que ele assistiu Que deu risada Eu não sei Deve ser o Deve ser a live nossa O jogo Sei lá Tamo junto Tamo junto Vou dar um abraço Pra Governador Valadares Também O Breno Henrique Também Lá de Governador Valadares Tamo junto Valeu Dá um tema legal Virgem em Frangápolis Dá um tema pra filme Virgem em Frangápolis Só eu mesmo O que saiu na hora A alegria foi tanta As nossas Todas as três Teve alegria demais Diversão demais O pré-jogo teve Já na Uba Também Já na Uba O Daniel San Aí Falando aqui Já na Uba Mas moro em Uberlândia Sou seu fã Velho Raposo Obrigado Daniel San Filho lá do Karate Kid Daniel San Amo quando você É fara lá E Frangópolis 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 Cidade das Frangas Frangópolis Fantástico Só que é o seguinte Vai ser Frangópolis Quando o Atlético jogar lá Quando o Cruzeiro jogar lá Vai ser Rapos Raposápolis Porque o Cruzeiro Tá mandando aquele trem ali O Cruzeiro já carimbou Já batizou Já crismou Agora Já tirou todos atestados Vai ser difícil Pra ter ganhado o Cruzeiro ali Porque o estado é emocional Gente Por isso que o Atlético não ganha Vai ter uma dificuldade tremenda Na terceira rodada Vai ter outro jogo lá em Frangópolis Frangópolis Vai ter outro jogo lá E o Cruzeiro vai lá de novo Creu neles Velocidade 4 Já tem 3 velocidades já Vai ser a velocidade 4 Parabéns É muito bom seguir você nesse debate Continua assim Joaquim Alves do Nascimento É meu xará ainda Do Nascimento Um desclame Valeu Joaquim Tamo junto Obrigado aí pelo Parabéns aí A gente tenta levar na A live aí na É Do Nascimento Igual eu Quando não tem muita notícia E a gente leva já na raça Ainda mais agora Que Com esse empate Ontem Baceia das almas Baceia das almas Apagar das luzes Apagar das luzes Eu tava vendo Eu tava vendo Ontem Eu tava assistindo O Caixa E o pessoal Tem hora que esquece Que tem que esperar cortar a câmera Pra você Dar opinião Fora das câmeras Em um off Né velho Aí o Caixa O Caixa fez Aí Vai Vai você E foi passar pro comentarista Só que a câmera tava no Caixa ainda Aí ele Pelo amor de Deus Que não sei o que Começou a explanar A mesma coisa também O Bob Faria O Bob Faria também Curtou e foi passar pro comentarista Pra comentar Achando que a câmera Já tinha saído dele A câmera tava nele ainda O Bob Faria fez caras e boca De De Pelo amor de Deus Tipo Entendeu PQP PQP Porque o Cruzeiro tinha empatado Na reta final do jogo E ele ficou revoltado A vida Eu quero que eles Fiquem os atleticos Enfiem os 10 dedos No nariz No nariz Puxa assim Tá bem de atleta O atleta tem que se dane Pô Chato pra caralho Arrogantes Se acham melhores Salve salve também velho Pro pessoal lá Da máfia azul De Gessiaba Gessiaba Minas Gerais Salve salve Obrigado aí A participação do Thiago Henrique Gessiaba Se não me engano É perto de Patinga Né Gessiaba Ou Certo Lagos É perto de Patinga Pé de Patinga Ele pede Belo Oriente Se não me engano O Thiago falando assim Já tá comemorando o título Cuidado que é soberba Não Comemorando o título Não de jeito nenhum Tem muito jogo Um jogo só Acabamos de falar aqui agora Um jogo só Que é um jogo dificílio E até falamos que o Mineirão É um estádio neutro Diferente da de Frangápolis Sim Mineirão é um estádio neutro Porque o Atlético sempre jogou lá Então não é novidade nenhuma Eu tô mais cismado velho Com a pressão da torcida cruzeirense Porque esses jogadores do Cruzeiro hoje Eles não tem aquela facilidade De jogador experiente velho Que com a pressão da torcida Com a pressão da torcida Eles parece que empurra eles Quando o Cruzeiro joga com Com o estádio lotado Parece que dá aquela Opa Meu Deus do céu O que eu vou fazer agora Entendeu? Eu prefiro jogar Na arena MRV hoje Com a torcida do Atlético Aí você se sente Opa Tá provocando né Então vamos fazer o resultado Exatamente Agora jogar no Mineirão Com o estádio lotado Talvez pode ser uma responsabilidade Um peso muito grande Para os jogadores do Cruzeiro Atual Atual Quem sabe com o tempo Eles vão ganhando cancha Com o tempo eles vão ganhando cancha Vai ganhando peso E aí vai se sentir mais tipo assim Opa Já estou no meu lugar aqui Mas agora não Eu não tenho medo não Jonathan Sabe por que eu não tenho medo? Porque é o seguinte Ele tem muito jogador experiente Você pega o Rafael Cabral É campeão de Libertadores Jogou na Inglaterra Você pega o Matheus Pereira Jogou em Portugal Entendeu? Você pega o zagueiro lá Que foi bem em campo O João Marcel Jogou em Portugal O Zé Evaldo jogou fora O Marlos jogou na Europa O Arthur jogou na Europa O Dineno jogou no estrangeiro Então são todos jogadores Estarimbados Eles não tem ainda Aquela identificação total Com a torcida do Cruzeiro Só que a torcida do Cruzeiro Carrega Abraça o time Vai abraçar o time Esses caras vão dar a vida Nesse jogo domingo Você pode escrever isso Agora ganhar É o seguinte A gente não pode bater o martelo Que eu vou ganhar Porque foi o que o jogador O que aconteceu Eu falei Porque eles também jogam O cara foi claro O Zarate falou Não Aconteceu que eles também jogam Nós não estamos sozinhos em campo Não Entendeu? É o que vai acontecer O Cruzeiro não vai jogar sozinho Vai ter um adversário Então a gente tem que tomar muito cuidado Jogar com muita seriedade Porque Até porque Vai ser um jogo muito difícil Muito intenso Aí É tudo em 90 minutos Se ele tivesse jogado Como deveria jogar Cruzeiro teria resolvido o campeonato ontem Pode ter certeza disso Se eu te falo de cadeira Cruzeiro teria vencido ontem Se ele tivesse jogado Com o time que terminou Dentro do início Ele resolviu o campeonato ontem Com facilidade Agora vai ser um jogo mais difícil Porque É um jogo só mais tenso Agora é só um jogo só Mais tenso Temos a vantagem Mas a vantagem já era perigosa Se você jogar Se você colocar regularmente Valor do braço 90 minutos É muito complicado É Você tem que chegar e jogar Para ganhar mesmo Mas sem Afobação Porque nós não precisamos Não precisamos fazer gol Se a gente não tomar gol A gente é campeão Gente Então nós temos que atacar Com inteligência Não abrir mão de atacar É isso Defender sem abrir mão de atacar Só responder o que o torcedor Que está perguntando Sobre a questão do Matheus Pereira Que é um assunto Que a gente abordou aqui Mas como a live já está com uma hora aí O assunto foi lá no início Mas vamos trazer de novo Para o pessoal Que está aqui na live com a gente Que foi sobre o Matheus dizer Que o Cruzeiro está acostumado Com esse esquema aí De três zagueiros É o esquema que o Cruzeiro Vem jogando desde o início Segundo o Matheus É Mas não é Na minha opinião não é Na sua opinião é o que velho? Não É Talvez ele quis dizer Que o Lucas Romero recua E faz o terceiro zagueiro Mas eu não vejo isso não Talvez o Romero De voluntão e o Xerifão Na frente da área Vamos trazer aqui então E a gente debate um pouquinho Para o pessoal Perguntando aí O pessoal está perguntando Rapidão Vamos repetir aqui Vamos lá Escuta aí galera A gente joga desde o início Como que o Cruzeiro vai sentir dificuldade É uma questão de ajuste É o que eu estou falando A gente Entramos mal na partida E soframos dois gols Não tem por que Ficar culpando três zagueiros Esse é o tipo de jogo Que a gente joga desde o início Por que agora tu quer criar Uma polêmica onde não existe? Matheus A importância de buscar o resultado Talvez a força mental Na casa do adversário A força do grupo também Cara, é incrível né O grupo está de parabéns Mostrou um poder muito grande Mental né Acima de tudo Mas Qualidade também Muito A gente foi muito bem No segundo tempo ali Fizemos dois gols Onde colocou a gente Na vantagem de novo Claro que a gente quer ganhar Todos os jogos Mas é isso Vamos trabalhar em cima Daquilo que O professor vai colocar Para a gente durante a semana E buscar o título No próximo domingo A importância de não sentar No resultado né Poder entrar em campo Diferente do que entrou hoje Buscando a vitória A todo momento É sem dúvida Se a gente entrar do jeito Que a gente entrou no primeiro tempo A gente não vai conseguir nada Mas se a gente entrar do jeito Que nós entrou no segundo tempo Eu tenho certeza Que a gente vai ser campeão Mas Colocar o pé no chão Igual eu falei Não tem nada ganho A gente tem que fazer Nosso trabalho E continuar assim Tá aí Tá aí o Matheus Pereira Como a gente falou aí Falando né Que Até respondendo muito bem Os jornalistas Que os jornalistas De hoje em dia ali Principalmente o pessoal Que trabalha Em algumas emissoras Umas perguntas Tendenciosas né Umas perguntas tendenciosas Tentando colocar o cara Na parede né E ele ali Ele tem potencial né Ele tem Ele tem ali Dá a cara a tapa né E falou Você não tenta Pô Pô crise aqui não Rapaz Não tem essa não A gente joga aqui Nesse esquema Tá acostumado com esse esquema Né Não vem Querer colocar crise não Querer colocar responsabilidade Num esquema Em três zagueiros Se foi erro nosso A gente tem que se adaptar Ao estilo de jogo E foi que ele respondeu ali Salve salve aí Pro nosso irmãozinho Sandro Ó O Sandro tá aí na live aí Ó Acompanhando a gente Valeu Sandro Tamo junto Tempo da bola aí GB Mandando um salve Pro velho Raposo Pra mim aí Tamo junto Obrigado ao Sandro aí Já tem o nosso convite Sandro Fazer parte aí Entrar na nossa live aí Fazer Participar um dia com a gente Trocar uma resenha Hein Sandro Fica nosso convite pra você aí Trocar essa ideia com a gente aqui Entrar numa live Participar aqui Né Trazer o tempo da bola aqui Nos nossos canais também Né O velho Raposo Sim O Sandro é nota mil né Tá sempre aí Um batalhador pelo cruzeiro também Batalhador pelo cruzeiro Que tem espaço aqui gente Esse aqui Esse canal Igual eu já falei Esse canal é de vocês A gente apenas Faz parte dele aqui Mas a razão é vocês E vocês o que que eu não faço Carvalho parando pras paredes Né Tem piões É verdade E o Santo também faz o mesmo trabalho Que a gente faz Defende o cruzeiro de uma residência Batalha E narra muito bem Eu já assisti a narração do Sandro lá É Narra muito bem Parabéns Sandrão Pelas narrações lá Tamo junto Chovendo lá Ele disse Transmitindo segunda divisão Caiu no toro Olha o céu É Montes Claros né Aquele jogo É Montes Claros Foi Montes Claros Montes Claros Chuga da nada A ver o Santo lá Atenção a bola Então eu falei Puta O Santo é realmente animado É isso aí Continua assim Grande Sandrão O canal Canal Bruno Soares Respeito o cruzeiro Não é uma América Que as frangas ganham na mão grande E fica por isso mesmo Tá falando aqui O canal Bruno Soares A gente tem que tomar muito cuidado com isso né Infelizmente Quando não tem na bola Não tem no futebol O Atlético tem futebol Tem bola O Atlético tem grandes jogadores Mas quando falta isso Tem sempre alguma coisa a mais pra ajudar né Então Foi o que aconteceu em 2020 Se eu não me engano Ou 2021 Onde o cruzeiro tava bem no jogo Tava sendo campeão E aí arrumaram um pênalti pro Hulk Foi até o árbitro que apitou no jogo ontem Foi esse árbitro que apitou no jogo ontem Sim, foi ele mesmo Né Ele arrumou um pênalti lá que não existiu Deu o pênalti pro Hulk E o Atlético foi campeão O Atlético foi campeão O Cruzeiro era pra ser campeão naquele jogo Na prorrogação né Deu tempo maior Sim No final o pênalti foi uns 45 minutos E aí deu um tempo maior Até que ganhou nos 50 minutos lá A Mônica Alza aí Salve Mônica Sempre aí acompanhando as galera também aí Rainha das lives Salve salve também pro Vitor Gabriel Com a gente também Na Mafia Azul Os Estados Unidos Acompanhando a gente aí Os Estados Unidos agora Essa é umas 8h50 né Deve ser umas 8h da noite Uma hora menos né Uma hora menos É 8h50 por ali Uma hora menos É isso aí E tá terminando o inverno lá né Tá começando o verão Né isso? Como é que é? Primavera Começando a primavera lá Tá perto de começar a primavera O Flávio trouxe uma informação pra gente aí O Fábio machucou foi em 2016 No jogo contra o Atlético Paranaense Sim Foi isso mesmo Isso aí Essa informação pra gente Obrigado A gente tava comentando Porque teve uma época Que o Rafael ficou bastante tempo Na meta Pro Zerense né E jogou muito a bola o Fábio O Rafael Cabral O Rafael Sem ser o Cabral Muito bom É isso aí Cristian Cristian Beger Falando aqui ó Não dá pra entender As frangas Eles escolhem o árbitro mineiro E depois Ficam reclamando do juiz Tá falando aqui o O Cristian Mas é porque Quando não favorece Ao Atlético Eles vão sempre questionar É Acho que A pressão que o Ronaldo Pôs sobre a última chance Acho que funcionou Eu falei Você lembra o que eu te falei velho? Eu Ó O velho tava cismado Eu falei velho Eu falei até pra ir em live isso aqui Velho O Cruzeiro deu uma ultimata Ele falou ó Se não tiver responsabilidade É a última chance Cara Eu ponho a mão Lava minhas mãos O Cruzeiro nunca mais ia aceitar a arbitragem Mineiro Você sabe que o Ronaldo Hoje No cenário brasileiro Ele tá com um peso imenso Prova disso Que você vê Que tem Clubes que seguem o Ronaldo Por exemplo O Cruzeiro foi um dos poucos Que mudou ali Naquela questão Do Venda de transmissão Tinha um grupinho ali Corinthians São Paulo Flamengo Palmeiras É um grupinho fechado O Cruzeiro tava junto ali O Atlético também tava lá Ronaldo Que trouxe o pessoal da Libra pro Brasil Foi o Ronaldo que trouxe o pessoal da Libra O Ronaldo desfez o acordo Porque eu não entendi que o Cruzeiro seria prejudicado E aí o Ronaldo foi e montou o outro grupo E muita gente acompanhou o Cruzeiro Casos do Vasco, Fluminense, Internacional Acompanharam o Cruzeiro Porque o Ronaldo Realmente ele tem um peso Muito grande Até o Corinthians Tá meio na dúvida ainda O Corinthians pode ser Que mude pro lado de cá Tá meio neutro O Corinthians Exatamente E seria um peso importante Pra venda Se tivesse o Corinthians aqui O peso pra vender mais caro Seria interessante Sim Você tá doido Ninguém pode negar a força do Corinthians Não tem como negar não Assim É Uma pena né velho Que fizeram essa liga Pra os clubes lucrarem mais E acaba que sempre vai ter essa desunião E acaba que vai ter gente Que vai sair prejudicado com isso Parece né Que aquela mulher lá do Palmeiras Ruiu a corda né Sim Havia um combinado né Havia um combinado antes De todo mundo vender junto né E aí Isso é meio A gente não pode falar Mas é meio estranho É meio estranho Depois foi vendo Fechou o caminho É meio estranho A gente não sabe né O que aconteceu né É meio estranho Tomar muito cuidado né Porque senão É Ruiu a corda ali Um dia Uns dois dias antes Muito estranho né É É isso aí Muita gente passando Na nossa live Na nossa audiência Obrigado a você Que tá participando com a gente A gente tá emendando Vou deixar por conta do véio aí Porque a gente tinha combinado Uma horinha Já deu uma hora e quinze De live O que você acha A gente vai Vou te inscrever Pra você Pessoal Tá faltando oito inscritos Oito só Pra gente bater Cento e quarenta e um mil inscritos Aqui no canal Cruzeiro Até Morrer Quem puder fortalecer Inscreva-se agora Não custa nada Oito Pra gente bater nessa live agora Quem sabe a gente não consegue Bater seu objetivo nessa live Vamos lá Inscreva-se aí Fortalece o nosso trabalho Grande Grande martelo Martelo Pereira Com a gente aí Fala meus irmãos de fada Esse aqui é parceiro Viu Esse aqui é parceiro Quem não conhece o grupo Do Facebook do Martelo Tá por fora Viu Tá por fora Né velho Raposo Família né Muito bom Família Cruzeiro né Um grupo que eu tenho a honra De ser administrador Junto lá também Eu também tenho a honra Colocou a gente como administrador Obrigado ao Martelo aí Pela força Porque ajuda demais Na divulgação dos vídeos Aqui dos nossos canais Né velho Nossa senhora Muito grupo né O grupo do Martelo aí Família Cruzeiro O Giovanni também né A presença do Marcelo O Giovanni Pires também Do Força Azul Entrefolienses também Nota mil Um cruzeirense de verdade né Junto Cruzeirense de verdade Martelo assim Pensa duas vezes A gente divulga um vídeo Ele na hora Distribui Ajuda a gente É nota mil Mônica também Tá sempre ajudando a gente XXBAL falando que vai no Mineirão Pela primeira vez Cara Você vai ver que sensação Viu XXBAL É muito É de arrepiar Cara É de arrepiar É uma Eu acho Eu fico triste Velho Eu fico triste Porque tem gente que vai Pela primeira vez Cara Eu fico triste Do pessoal no TI Nos dois Mineirão Velho Na antiga versão E na versão de agora Eu já fui nos três Você foi nos três Teve a versão Antes da construção Agora Teve né Teve né Junto Porque o que acontece O Minero Olha os anéis dele Ele não tinha aquelas pilastras Aí ele tremia muito Aí uma anta Foi lá e colocou Um companhia de pilastra nele Pode ver que ele tem pilastra E não é Sim, sim Ele tem que balançar mesmo Mas tinha perigo Se não balançar ele cai Não Ficaram com medo Que ele balançava Não balançava realmente muito Aí o pessoal Começou com medo Daquele trem de zabar Mas não é Ele tem que balançar Porque se ele não balançar Ele cai É o contrário Edificação não pode ser Não pode ser Igual eu que a minha esposa Fez aqui uma escada Uma escada Que é a escada de ferro Aí o cara falou Mas tem como você Firmar ela Deixar ela Se você deixar ela firme Ela vai quebrar toda Você tem que deixar Ela ter o balancinho dela Porque o O concreto Tá trabalhando Você não enxerga né Você tá na visão Tridimensional Mas o concreto Ele não pode trabalhar Ele tá sempre trabalhando Então ele sofre Dilatação Então ele tem que O Estado tem que Movimentar Valeu Mônica Alves Você ganhou mais um inscrito Valeu Mônica Alves Por ter inscrito O novo canal da Mônica Pelo jeito né Tá se inscrevendo também No canal aí Tamo junto Obrigado aí Tamo quase batendo a meta Quase batendo a meta De inscritos Aqui nos canais Vamos ver aqui Deixa eu ver se tá chegando Aqui no objetivo Tá faltando aqui Quatro Quatro inscritos Pra gente bater o objetivo Aqui no canal Cruzeiro até morrer Deixa eu ver o véi raposo Até dezembro Três mil Três mil Dezembro O véi raposo Aqui quantos inscritos Tá véi O véi raposo Tá com trinta likes lá Depois a galera Que tá nessa live aqui Fica aí até o final Que o pessoal daqui Vai ser direcionado Pra live do véi Então você Agora nesse momento Tem duzentos e quarenta pessoas Se todo mundo ficar aí Duzentos e quarenta pessoas Vai pra lá Pra live do véi Deixa o like Ó o véi Coitado o véi Ó o véi Essa hora assim O véi já era pra tá dormindo Tem um bico que ele tem ali Já mostrou No off ele mostra Tem um bico A fraldinha né Bebe um leitinho quente Bebe um leitinho quente Né Não bebo leite não Tá frio né Tá frio E tem uma meia Que de vez em quando Eu vou lá Põe um meia nele Não sinto frio nos pés Não sinto frio nos pés Não tem isso não E pra falar nisso Tá um calor danado Em Belo Horizonte Tá um calor danado Tá quente véi É tá um calor danado Belo Horizonte É cidade quente né Ela não é tão fria não Tá pouco período de frio Fria aqui é pequeno É isso aí Negócio de pomeia Você tá ficando doido É isso aí Ó Quando faz o presente Turma gosta muito É que são miquira de frango O Christian com a gente Obrigado Christian BG Valeu Mineirão cheio Transmite uma energia surreal É verdade cara E espero que dessa vez O Cruzeiro consiga bater O objetivo dele Chegar ali Nos 62.600 Que é pra bater a meta aí É Que a gente não consegue Bater essa meta Há muito tempo né Por claro Por vários motivos né É Sempre tem um adversário ali É Tem camarotes Que é muito caro O Cruzeiro coloca Uns preços absurdos Em alguns setores Que não tem condição De vender E acaba O Cruzeiro não consegue Bater a meta O objetivo dele ali Dessa vez O Cruzeiro tem tudo Pra conseguir velho Porque 100% da carga É cruzeirense Vai ter 100% da carga O estádio vai sair Torcedor Mesmo com a 100% da carga Tem uns ingressos Que é absurdo Mas vende Vende tudo Vende tudo E eu já fui Eu não consegui Em 2018 Eu tive o prazer De ir em um camarote Eu ganhei Eu ganhei um ingresso De camarote De uma empresa Que patrocinava né Ganhei um ingresso E aí eu peguei o ingresso Na mão Que eu bati o olho No ingresso camarote Camarote brama Na hora que eu olhei O ingresso assim R$ 1.300 Era final Claro né Era final Da Copa do Brasil Era perigoso Vender R$ 1.300 R$ 1.300 Dois ingressos Um pra mim Um pra minha esposa R$ 1.300 R$ 2.600 Na mão Assim Duas folhinhas R$ 2.600 R$ 1.600 Na mão Mas entrou pro jogo Maravilha Encheu o caneca Era delivery Delivery Era vontade 0800 Open bar Delivery As ideias Entrega Era open bar Só levanta Bom garçom É Pode ser também Pode ser também Você acredita Que começou o jogo Eu não comi mais nada Não bebi mais nada Eu só fiquei ele na frente do vidro Assim ó Como se estivesse na arquibancada mesmo Porque você quer prestar atenção no jogo né Acabou Acabou Eu na época eu tava no auge Eu beberia e comeria à vontade Hoje eu não posso mais beber Paciência É isso gente Estamos chegando na reta final Da nossa live Agradecer a vocês Fica aí lá Não sai não Precisa ajudar o Véi Raposo aí Entra no canal do Véi Raposo Deixa o like Deixa lá o comentário Que veio do Cruzeiro até morrer E também inscreva-se lá Inscreva-se não custa nada Vai aparecer uma mensagem pra você Transferir pro canal do Véi Raposo Você clica ali em transferir Você vai cair na live do Véi Raposo E amanhã Essa live é muito vista amanhã Muita gente assiste Aí ela vai ser distribuída mais ainda E a live nossa é boa A gente ri A gente comenta E fica aí Fica esse abraço grande pra vocês aí Que vocês Têm entrado nos ovos de Páscoa Comido bastante chocolate Não comi nada Cuidado com a espinha Bora Véi Bora Bora que O pessoal tá Daqui a pouco o pessoal tá saindo aí E eu quero que o pessoal vá lá pro canal Tamo junto galera Um abraço Tomar um Um cafézinho junto Um leitinho quente Fata nada Com Deus galera Tchau Tchau Fica aí Fica aí Fica aí galera